Ai, onde você estava, amor? Me disse que ia ao cemitério, mas desapareceu o dia todo. Eu também passei pra ver o meu tio Lupe, mas quando eu voltei, a Antônia me disse que a minha mãe tava doente. E eu fiquei um pouco com ela. Eu não sabia o que ela tem. Tá com a pressão baixa. Ela sempre teve problemas com isso. Como esteve tão ocupado, amor, vai ter que se apressar pra arrumar tudo. Porque amanhã vamos embora bem cedo. Florencia, eu vou ficar aqui mais alguns dias. Não. Você não pode fazer isso comigo, Damião. Nós combinamos que íamos amanhã bem cedo. E o seu trabalho? Você tem que ir amanhã, não pode... Não pode. Eu sei que você tem razão. Mas foi impedido da minha mãe, e isso eu não posso negar. Além do mais, eu não iria tranquilo, deixando ela doente. E eu? Onde fico? Você pensa em todo mundo, tem cabeça pra todos, menos pra mim. Não, 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 nada disso. Aliás, também quero pedir que você fique comigo. Eu preciso de você. Eu não quero ficar aqui sem você. Eu também não quero ficar sem você. Mas amor, a gente já tinha combinado tudo. Por favor, Florencia. Fica comigo. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Eu também quero ficar com você. Eu também espero. Vamos lá. Obrigado.